Muhammad, de 20 anos, vive no Cairo e não tem renda fixa. Alguns meses atrás, um estranho o abordou, conquistou sua confiança e lhe prometeu conseguir um emprego, com salário de 3 mil dólares por mês. Um homem me ofereceu emprego e disse que eu precisava fazer um exame médico. Ele me levou a um hospital. Me colocaram para dormir e, quando acordei, tinha tubos saindo do meu corpo. Tentaram me convencer que eu tinha caído sobre um pedaço de vidro. Um dos rins de Muhammad foi retirado. Vítima do tráfico de órgãos, ele agora luta por justiça com a ajuda de uma advogada. Isto aconteceu com Muhammad porque ele é inexperiente e pobre. Ele não foi à escola, por isso é fácil enganá-lo. No caso de Muhammad, ele foi enganado, mas muitos egípcios vendem voluntariamente os órgãos. A demanda é alta e pessoas que precisam de um transplante pagam até 50 mil por um rim. Há ofertas nos jornais, pequenos anúncios perguntando se você quer vender o rim. Transplantes ilegais são comuns, mas as autoridades decidiram desmantelar esse mercado negro. Nas últimas semanas, várias clínicas particulares no Cairo foram fechadas. Queremos evitar que cidadãos egípcios se tornem bens ou produtos e que vendam órgãos para estrangeiros. Uma nova legislação que pretende punir severamente os envolvidos no tráfico de órgãos deve ser aprovada em março. Mas a proposta foi redigida há 10 anos e os políticos seguem adiando a votação.